Chorando A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei ao lembrar que chamou Por um dia, um instante foi rei A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar com ele aonde for